Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isla e infelizmente dessa vez tem uma triste notícia para passar para todos vocês o digital influencer Rodrigo Amendoim, bastante conhecido no meio digital, acabou tirando sua própria vida nesse último sábado 28, a notícia que pegou diversas pessoas de surpresa inclusive eu que já tive contato com Rodrigo Amendoim, se encontramos aqui em um evento em São Paulo ele me atendeu super bem, conversamos, gravamos histórias e tudo mais nesse último sábado, como eu falei para vocês anteriormente, ele acabou que tirou sua própria vida cara, foi uma notícia que eu particularmente, pelo fato de eu ter se encontrado com ele e pelo fato também de eu acompanhar muito ele nas redes sociais, eu fiquei muito triste e confesso para vocês que eu estou fazendo esse vídeo aqui, é uma tristeza muito grande porque querendo ou não, além de nós acompanhar a vida dele nas redes sociais é um colega de trabalho, e ele perder a vida dessa maneira que foi é algo muito triste e que deixa um alerta para todos que trabalham nas redes sociais inclusive nós que fazemos, que repassamos informações para vocês que no caso temos que ter um pouco mais de responsabilidade e uma coisa que eu tenho feito há muito tempo, acho que vocês já viram é que eu parei mais de trazer conteúdos pesados como polêmica e tudo mais porque querendo ou não, nem todo mundo tem o mesmo psicológico para aguentar crítica nas redes sociais e muitas pessoas, quando elas comentam em um vídeo em uma publicação, acham que aquela outra pessoa que está no outro lado que está sendo ali sendo notícia, não tem uma vida e não é uma pessoa normal e essa notícia sobre Rodrigo Amendoim aí, cara, deixou um alerta muito grande nas redes sociais. Mas enfim rapaziada, eu vou ler uma notícia que saiu lá no jornal Extra Falando assim, quem era Rodrigo Amendoim, influencer baiano, encontrado mosto O influenciador digital Rodrigo Amendoim foi encontrado mosto dentro de um imóvel onde morava no condomínio Parque Solar do Jardim, no bairro Vida Nova em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, neste sábado 28 A informação foi divulgada pelo amigo e parceiro de trabalho de Amendoim o influenciador Christian Bell Por meio de stories no Instagram, Christian estava no Ceará para participar de eventos mas pediu ajuda para retornar à Bahia Amendoim fazia vídeos de humor nas redes sociais e era também conhecido como Mendo Ele deixa um filho de 9 meses fruto de relacionamento com Laís Barros Rodrigo Amendoim tem 1,4 milhão de seguidores no Insta Sua última postagem nos stories foi há 20 horas atrás A última foto publicada no feed foi postada dia 10 de outubro Nela, há diversos comentários lamentando a partida do Influência Amendoim foi criado pela irmã até os seus 12 anos de idade quando foi entregue ao pai e teve que começar a trabalhar enfrentando punições físicas por não conseguir vender seu material Seu trabalho inicial envolvia a venda de amendoins na rua Minha entre aspas, minha irmã me criava mas também trabalhava desde muito jovem Tinha responsabilidade em casa com 12 anos Eu saia com uma caixa de geladinho nas costas com 100 unidades E eu tinha que voltar sem nenhum ou então enfrentava punições Pois ela costumava me repreender fisicamente Amendoim em entrevista ao podcast disse isso Pois é rapaziada, muito triste a situação E querendo ou não, amendoim desde muito novo que ele sofreu bastante E o que deixa mais triste no caso é pelo fato de quando ele meio que não tinha nada ele ser mais feliz e a partir de agora que as coisas tinham começado a encaminhar em sua vida Ele nas redes sociais ele ter essa tamanha tristeza Mas eu vou mostrar aqui para vocês os histórios que Cristian Bel acabou fazendo sobre esse triste fato Gente, a minha doença atirou Eu não sei o que está acontecendo Eu quebrei meu celular Estou desesperado, por favor Alguém me ajuda, eu preciso ir embora daqui Ele atirou nele mesmo Não estou conseguindo receber notícia porque eu quebrei meu celular Gente, por favor, estou muito preocupada Ele está muito mal Eu não sei se ele está vivo, meu Deus Por favor, tomara que ele esteja vivo Gente, eu estou muito mal, preciso ir embora daqui de Fortaleza agora Meu Deus do céu Gente, é verdade Eu não estou brincando, eu não estou brincando Eu só preciso ir embora, por favor Eu preciso muito para salvar a dor Eu preciso muito para salvar a dor Estou muito mal Por favor, alguém me ajuda em passar a dor Pois é, rapaziada Infelizmente aí, Rodrigo Amendoim Acabou aí retirando sua própria vida Nesse último sábado 28 Mais um jovem que se foi de uma maneira muito triste E aí E aí E aí